Oi gente Oi 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 oiio oi meu oiio forte demais para você hoje Estamos aqui hoje com um violonista que queria cantar uma canção aqui para vocês, só que não, né? Só que não, hoje não. Está escondendo só a barriga. Era a última minha criatura, que eu escrevo esta noite, e se intitula Yesterday. Yesterday. É um inédito, é um inédito, e faz um pouco assim. Eu faço só a primeira estrofa, dizia Yesterday, all my troubles seem so far away. É um inédito, devo ancora finir um pouco as coisas, mas, secondo me, era muito successo. Ô X, se você canta assim, canta todo aí, a gente não dá nem um quilo de açúcar, viu? Ó, meu filho, não tem moedinha não. A Bíblia Veritá, começa para cobrir a pança da quarentena. Ah, colocou para cobrir a barriga. Ok. E a gente, vamos lá, tudo bem aí com vocês? Olha quem está aqui, nós, graças a mim. É um violão da criança, né? Estamos aqui mais uma vez, e vamos preparar o nosso almoço hoje, né? E vemos com uma receitinha para vocês, que é de um rosti. Eu falei certo? Rosti? Rosti suíço. Rosti suíço. Rosti. 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 Sim. Anche Fabiana estará contenta de como ela é pronunciada. Rosti. Ah, é Fabiana? Vamos fazer... Fabiana Grossebacher, né? Suo marido dirá, rosti perfeito. Rosti perfeito. Sehr gut. Sehr gut. Schwyzer Rosti. E vamos fazer essa receitinha hoje, fazer um rosti para vocês. Rosti de batata. Um rosti de batata. E esperamos muito que vocês gostem da receitinha. É uma receitinha muito simples, mas que foi pedido essa receita, né? Inclusive até pela minha tia. Não é, amor? E pediu para fazer essa receitinha. E vamos mostrar os ingredientes para vocês. Mas antes de começar, se inscrevam aqui no canal da família X-Tudo. Eu sou a Edna Po e esse é o X-Tudo. O X-Tudo mesmo. Para quem está chegando aqui no canal. É próprio o X-Tudo, viu? E aqui... Está Violeta Charlotte. Violeta Charlotte. X-Tudinha. 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 Ok. X-Tudinha. Deixa aquele super like. E sigam a gente lá no nosso Instagram, que o linkzinho vai ficar aqui embaixo, viu? Ah, e vai ter os beijinhos no avental. Hoje a gente tem beijinho. Ah, vamos meter, né? Você fica ligadinho. O X é colocar o avental. Tá, tá, tá. E quem quiser o nome aí no avental, é só deixar aqui escrito nos comentários o seu nome e onde você mora. Gente, estamos chegando a 100 nomes no avental de X e vamos sortear alguns aventais para vocês com todos os nomes, alguns mimos da família X-Tudo. Né, X? Vem cá. Metti a posto qua. Cadê? Per favor, dai. Metti a posto qua. Pensavo, deixá-lo aqui. Por favor, dai. Vem cá. Pensavo che tava usando era un short, viu? Ah, sí? Con una gamba così? Wow. Vamos lá, X? E poi va. Aqui ó. Mamma mia, ma io mi sarei presentato così, col pacco in bella vista? Ma non, ma non, ma non. Gente, olha. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho o que pediram. E mostra a tua barriguinha. Olha minha gente. Essa semana parece que deu, ó. Uma esticadona. Ó como é que tá aqui, ó. Ó a situação. Ó a situação da menina aqui, ó. Ó como cresceu. Nossa, Violeta já já está aqui conosco. O que você tá indo, meu amor? Não, que é andata junto da... Olha lá. Ok. Tá grande, né? Tá grande. Ok, mas porque eu tô comendo... Come a meia. Tô comendo muito, meu amor. Você está comendo? Eu tô comendo muito. Mamma mia, sí, é vero. Dai, basta, já viram já. Vamos lá pra nossa receitinha. Ok. Ok. Vem que presentiamo... A receitinha? A receitinha, sim. Olha, cenário novo. Estamos ainda no capítulo da batata, né? Outra vez na batata doce. A gente fez a batata doce. Gostou? Quem gostou aí da batata doce? Quem gostou? Quem fez a receitinha da batata doce? Pensamos que era boa, né? Nós já tínhamos gostado. Ah, e também? Hoje prendemos batata, circa... Agora, por quatro pessoas. Poção pra quatro pessoas. Sim. Agora, batata. Batata. Abbiamo bisogno de uma cebola. Uma cebola. Como é o solito, bacon. De bacon. Que a noi non piace. Circa 100 grame. De bacon. E non può mancare la margatega. Manteiga. Margatega. Manteiga. Manteiga. Circa 50 grame. 50 grame de manteiga. 25, 25. Olha, gente, vou explicar algumas coisinhas pra vocês agora. A batata, essa já tá cozida. Cozinhar à noite, né? E colocar ela na geladeira pra você poder fazer num outro dia. Porque ela tem que tá bem fresquinha pra você poder ralar. Então, essa aqui é um quilo. Vede, onde vamos a ralar é questa? E vamos mostrar pra vocês passo a passo como vamos fazer. Ok. Tá bom. Meu amor, vamos lá que eu tô morrendo de fame. Gente, X começou a ralar a batata ali. Espera que eu vou mostrar. Ó, o ralador tem que ser esse aqui, ó. Um ralador desse assim, um pouquinho mais grosso, ó. Que dá esse resultado aqui, ó. Então, ele começou a ralar a batata. No tempo, ele começou a ralar um acandito, né? Até o dedo, né? X foi junto. Ali, ó. Mas com esse bastardo, ó. Ó, tem que ser, não com aquele pequeno, com esse ralador um pouco mais grosso. E as batatas, quando le fate bollir, le fate bollir al dente, não troppo cote. É, a batata, gente, quando vocês for cozinhar, tem que deixar ela um pouquinho durinha. Não deixar ela muito mole. Bem al dente. Né, X? Exato, porque altrimenti, depois se spacca a cozinha, né? Se não, ela se der mancha toda. Quando você for ralar, a receita vai pro brejo. Nossa, deixa eu ver que você tá muito tético com esse vental ali pertinho do nosso laguinho dos peixes. É isso. Olha, os nomes ali. Essa é a puntata do 20 de março. 20 de março. 29 de março. 29. E agora, aquela de hoje, do 5 de março. Essa de hoje, 5 de março. Exato. É os nomizinhos. A receita ao tempo do coronavírus, de que hoje não falamos. De que hoje não falamos, a gente não vai falar, né? Tá, basta. Tanto estamos já um pouco em descesa, né? Estamos já na descesa, né, X? Começa a... Começa a... Diamo a facinare. Vamos lá? Venite com me? Vamos. Vamos. E vamos iniciar a refeixir. Circa 25 gr de burra, né? Manteiga. Já colocamos a manteiga ali. E colocamos dentro a cebola. A dorar. A deixar ela corajinha. Paghá a fine fine, né? Olha gente, a cebola é cortada bem pequenininha. Anche più piccola, dico, né? A pouquinho mais pequenininha. Allora, não é obbligatório, né? Mettere a cebola e o bacon, né? Não é obbligatório, porque a pessoa pode refeixar como ela quiser, né? Ah, sim. A gente faz isso um pouco no canto Verna, da aquelas partes. No canto Verna. Na Roche de Svizzera. Com cipolla e bacon. Pói c'é chi mette anche del formaggio. C'é chi coloca cheijo, né? C'é chi mette un po' di salsiccia. Salsiccia. A pessoa pode refeixar como ela quiser, né? Noi, como é solito, la facciamo come piace a noi. A gente gosta muito de bacon e a gente faz sempre com bacon. Adesso, io sto usando un mestolo così, di questi qua, che io adoro, questi, sono da l'Ikea, questi qua, né? Questi di plastica. Io adoro, però poi lo usiamo rigorosamente quelli in legno, quando metteremo dentro. Uh, a batata. Ok, facciamo andare un po' così. Da una frittaggina da batata. Rosolare un po'. Ok, andiamo dietro un po' qui. Adesso, aggiungiamo il bacon. Bacon. Ok. Facciamo andare un po' anche il bacon. Da una frittaggina, fa bene un bacon. Allora, la padella, vedete che è la padella quasi della nonna, né? Panela veglia, né? Allora, più vecchia, meglio è, almeno. Panela veglia, che fa la comida boa. Per fare queste cose, sì, eh? Infatti, questa ho provato a pulirla, eh, ma... Eh, ma non c'è il jeito, non c'è, è impregnato, già. Anche quando faccio la carne, questa è... È buona, né? Ok. Ok. Coloca... La patata, né? Così. Patata. Ok. Gentilmente, perché la facciamo riscaldare a poco a poco, eh? Devagar, perché... Coloca la patata in pali, devagarzinha. Adesso noi abbiamo usato questa padella qua. Attila, gente. Ok. Ok. Adesso la facciamo girare un po' così, eh? Sentilmente, facciamo riscaldare un pochino. Da messidina nella. Mm-hmm. Per riscaldare. Per riscaldare. Per riscaldare. Per riscaldare. Fa un sceirino gustoso. Io adoro quando ci si fanno questi rusti. Rusti, né? Rusti. Rusti. Ha, 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 ha. Molto bo. 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 Ok, l'importante è non metterne troppo, che non sia troppo alta, eh? Quando sei molto alta, eh? Deve essere al massimo un paio di centimetri, tre centimetri poi alla fine, eh? Sì, al massimo tre centimetri, eh? Eh, un po' più alta di una pizza, eh? Perché io mai zato da pizza. Scusate, amore, una cosa che non abbiamo fatto, cioè che avevamo fatto ma non abbiamo filmato, è che nella fase di mistura iniziale, no? Quando si vai misturando nella fase iniziale, ecco, bisogna mettere un po' di sale e un po' di pepe. Un po' di sal e un po' di pimenta do reno. Esatto, che non l'abbiamo messo neanche nella presentazione, però è importante. Che a gente non l'abbiamo messo neanche nella presentazione, ma è importante. È importante. Sal e pimenta do reno. Perché altrimenti non è che viene tanto. Non temo gusto, né? Esatto. Adesso la schiacciamo. Ancora da quella amassata, gente, oh. Esatto. Perchè vogliamo che diventa bella dorata, una bella crosta sotto. Perchè ficare ben doradina in basso, oh. Quindi diamo una bella forma, no? Ah, buona fare quella forma. La facciamo aderire bene, no? Oh, devi amassarla così. Ok. Fai la formina ben giusta, ben certina, no? E la schiacciate un po'. E amassarla bene. Importante anche sui lati, ne? Perchè poi la dovremo girare. Che poi si deve girare, ne? Per girare c'è un trucco. Per girare è un trucco. Come quello delle omelette. Come quelle d'omelette, ne? Esatto. E poi è un trucco molto semplice. E' ben rapido per farlo, non? L'unica cosa che demora, solo perché bisogna cozinare la batata un giorno. Esatto. E dopo ralala, ne? Chi ha la macchina per ralala la macchina, che è ancora più semplice. Se non, vai a quelle altre. Esattamente. Ok. Lasciamo andare un po' così, ne? Lasciamo andare un po' così, ne? Lasciamo andare un po' così, ne? E ora, gente, il trucco è, l'ideale sarebbe avere un piatto della grandezza della forma. Esattamente. Adesso noi proviamo così. E vediamo. Ah! Ah! Ok. Allora, lasciamo un attimo da parte. Poi, prendiamo ancora il burro. Mais un po' di manteiga. E così poi la facciamo cuocere dall'altra parte, eh. Se questa favela sta dall'altra parte, ne? D'altro lato. Esattamente. Questo è proprio per permettere di fare una bella trostina così. Poi magari la giriamo ancora una volta. Facciamo una bella trostina, eh. Adesso, qui non era ancora ben cotta, ne? Però... Lasciamo così. E poi la rimettiamo dentro. Oh, guarda! Voilà! Oh, bravo! Ecco lì decisi, eh! Decisi, senza medo, ne? Sem medo, perché altrimenti si spacca tutta, ne? Dà più una massaggina, ne? Ok. Adesso lasciamo andare un po' così, eh. Sì. Lasciamo andare a mezzo un pochino, gente. Sì. Manteiga si può mettere anche meno, ne? Manteiga... Lasciamo andare, io lascio andare sul coco, sul 5-6. Lasciamo un poco basso. Perché avevo paura di bruciarla, ne? Però... Lasciamo andare un bel po'. Ogni tanto controllate, ne? Guardate, mettete il piatto. La girate un po', la alzate un po', così, eh. Da un'oliettina. Bisogna sempre, sempre schiacciarla, eh. Sempre ammazzarla, ne? Da un'oliettina. Esatto, vedete te. Voilà. Adesso, forse può mettere anche meno burro, eh. Adesso ho preso le... le quantità che c'è nella ricetta, ne? Posso mettere un pochino meno di manteiga, ne? Perché avevamo la quantità certa che c'è nella ricetta, ma che c'è un pochino di più. Quindi, mettere un pochino di meno. Vediamo. Comunque, da lavorare sempre bene nella forma e da schiacciare, ne? Sempre amassadinha, ne? Da quella amassadinha. Adesso le diamo ancora una girata, eh. Girare un po' di più. Vediamo se la facciamo senza romperla. Questa è andata. Guardate come comincia a diventare. Guarda, che bella. Ben crocante, vio? Se mettiamo dentro ancora un attimo, ne? Mais un pochino. Guarda come sta ficando crocante, ne? Non fa niente. Se resta un po' crostosa fuori, ancora meglio, perché... Si, fica assim, ben crocantezinha fuori, sabe? I bambini, i bambini adorano, perché... E' come patata frita, ne? Con patata frita, ne? Cuore, si. Ok, e schiacciamo ancora un po', ne? Mais un'amassadinha. Allora, a questo punto, visto che noi la accompagniamo con... Con... Allora, in Svizzera si può mangiare con tante cose, come dappertutto, ne? La mangiano con la carne, con lo sminuzzato lo zurichese, con un goulash, con qualsiasi cosa che abbia un po' di salsa. Con un pochino di molho, ne? Esatto, perché è buono. E' buono com'è, con una cosa che ti ha molho, carne. Cioè, lo sminuzzato lo zurichese è fantastico, perché ha questa salsa alla panna, con dentro dei funghi, molto buono. Noi lo fanno pure con l'uovo al tegamino. Che secondo me è il modo anche più buono, semplice per fare. Infatti stiamo preparando qua. Preparando uovini all'io. Due. Io come due, perché è una per me e un'altra per la violetta. Sì, dopo noi abbiamo il problema che tu le mangi più dure, io le mangio più molte, perché a me poi piace che tutto il rosso lo muove. Ah, io non consigo com'è. Eh, che va fuori. Ah, io ho due. Ok, ci siamo quasi, eh? Quasi, ne? L'abbiamo girata già due o tre volte, adesso andiamo a dire per non bruciarla, ne? Per non cheimare. Ancora una volta. Ehi, ci siamo, eh? Voilà. Lasciamo ancora andare, adesso così è perfetta? Deciare. A me piace molto crostosa, eh? Ci ha mai due minuti. Eh, schiacciamo ancora bene. Nel frattempo. Sta facendo un uovino, guarda. Ah! L'uovo sta parecendo una lua, è mia lua. Ah, è vero. È vero. È vero. Ah, sta parecendo una lua. Con due occhi, ne? Sembra. Ah, sì. Un'aliena. Ok. Spettacolo. Ok, la mettiamo qua. Ok, su qualcosa per tagliarla bene, ne? Perché adesso facciamo le quattro porzioni, ne? Quattro porzioni. Mmmmm. Ah, vedi che si spacca già, ma non fa niente, ne? E sta ben croccante, Cici. Allora, c'è chi la adora così. C'è chi deixa mai smollini, che costa mai sfruttante, ne? Esatto. Parece una pizza. Guarda, sta parecendo una pizza. Ok. Dopo la si può anche tirar via come si vuole, ne? C'è chi la mette tutta nel piatto così. Noi la mettiamo un po'... Un po' cassine. Esatto. Guarda, faccio vedere. Facciamo così. Ah. Adesso un po' si spacca, ne? Se si vuole, però visto che va sotto l'uovo, no? No, noi la schiacciamo ancora un po'. Massaggine. Così, no? Vediamo un po' di forma. Ok. Poi prendiamo un ovetto. Uno. Un ovetino. Uno. E l'altro. E mettiamo su qui. Guarda. Ok. Voilà. Che delizia! Eita, Cici! C'è raso, viu? Io invece ho preferito, guardate, ho preparato l'uovo un po' più bolle. Cici, si, 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 si. Ok. E poi prendo l'uovo. Non lo giro, eh? Adoro così. Tanto pepe. Mettiamo su. Questo deve già romperci. Ok. Perché io adoro così. Io, Deus mi livre. C'è l'uovo da un minuto, due minuti. Io adoro così. Voilà. E' isso. E vamos almoçar. E depois a gente vem con uns beijos. Beijo e Edu. Dividiamo un po' com'è. Ok? A mia ora preferida, gente. Che è di... Comer, né? La florzinha. Quasi un po' e mezzo, né? Così. Mmmmm. Se abbiamo violetta con noi anche sul tavolo, né? Temo la nostra piccola con a gente. Allora, prova un po'. Io già gostei. Ti ha gostato? Sì. Ho già provato. Mmmmm. Ma la conosco, né? Questo era un piatto che mia mamma faceva tanto, né? Mia mamma era bernese, per cui... Una delicia. No? Muito saborosa. Ah, eu amo quando você faz assim com bacon cheese. Ah. É simples, é rápido. E é muito gostoso, gente. Chi vuole ancora un po' più gostoso, può mettere dei piccoli pezzettini di formaggio. Di queijo, né? Quasi verso la fine. Quasi no final. Alla fine la cottura è stata quasi 25 minuti, eh? 25 minuti, gente. Perché abbiamo fatto sul cinque, piano piano, per paura... Perché a gente cozinhou e asso ela no fogo baixo. Per paura di bruciare. Con medo di queimar, né? E poi alla fine l'abbiamo girata almeno 3-4 volte. E alla fine abbiamo alzato un po'. E a gente girou ela almeno umas 3-4 vezes. Aí só no final che a gente aumentou o fogo. Buono? Complimenti, Chi. Bravo. La receitinha é muito boa. Un truco per capire che é quase cotta é quando está assieme. Vuol dire che la crosta se é fatta bene attorno. Ah, ele falou... Un truco per entender melhor quando é quase pronta é quando ela tá toda juntinha e não dá mancha, né? Tá toda com a crosta. Que se vede que se gira facilmente. Vê que se gira com facilidade. E vamos comer aqui. E vamos voltar, né? Os beijinhos, não sabe? Não é vental. Vamos comer tranquilo. Estava uma delícia. Realmente muito, muito gostoso. Davvero? Que piaciuto? Gostei muito, Chi. Parabéns pela receita, viu? Anche eu. Molto buono, né? Simplice e bela. Simples e gostoso, gente. E anche bela e sostanziosa. É. Acho que vou estar cheinha até amanhã. O problema nostro é que era per quattro persone. Ma abbiamo mangiato tutto in due. Verdade. A gente comeu todo dia. Era pra quattro pessoas. Mas a gente devorou, viu? E eu comi poco. Poco. Você comeu poco? Poco, poco, poco. Quem comeu poco foi eu. Quem comeu poco aqui foi eu. Eu mangiato praticamente 3 quartos e tudo. Oxi. É, va bene. Tava gostoso, gente. Muito, muito gostoso. Maggi per 1 e mezzo. É. Tô comendo por 2. Esatto. E vamos lá com os beijinhos de hoje, né? Que é outra parte preferida a nossa também, de mandar beijo. Né, Xi? Então, uma notícia. Nel primeiro Aventau c'eram 35 nomes. No primeiro Aventau c'eram 35 nomes. Esatto. Vanda. Um beijo pra Vanda Veiga de Portugal. Grande beijo, Vanda. Obrigada. Segundo beijinho vai para Daiane Macario de Pernambuco. Oi, Daiane. Um beijo pra você, Daiane. Próximo beijinho vai para Magna Araújo. Aqui. Um beijo, Magna, tá todos os nomes aqui no Aventau de X, hein? Mais um beijinho. Ana Carolina Lima. X. Beijo. Beijo, beijo. Jandira Silva. Um beijo e muito obrigada. Bem-vinda. Isaura Miranda. Um grande beijo. Número 50. Número 50, né? Exato, sim. Ah, 51. A cachaça 51. 51 é Maria e Maria Eugênia. Oi, Maria. Quem é 51? Ah, Maria Eugênia. De Osasco, São Paulo. Um beijo pra você, querida. Osasco, que poi c'è um paese qua da noi, né? Em quella valle dove siamo stati, Maldivas da Suiza, que se chiama Osasco, com duas S. Tem uma valle aqui, que a gente já mostrou pra vocês, né? Osasco. Talvez alguém que foi emigrado, né? É afondato o paese de Osasco, no Brasil. Osasco, no Brasil. Capito as peixe. É. Vamos lá. Rosa Moura. América, São Paulo. Um beijo pra você, Rosa. Maria Cesaria. Um grande beijo. Oi, Rosa. Oi, Maria. Lana Melo. Um beijo pra você, querida. Oi, Lana. Arlete Silvio. Um beijo pra você, Arlete. O coração passou meio coro, né? Tá aqui no teu coro, né? No teu coração. Deixa eu ver. Claudete Marcondes. Um grande beijo pra você, Claudete. Ah, e a Sara Damasceno. Não pediu esse beijinho faz tempo. Desculpe. Acabei, ó. Desculpe. Viu, Sara? Um grande beijo pra você. Manda um beijo. Tchau, Sara. E a Sônia Fidelix. Um beijo pra você, que me inscreveu lá no Facebook. Liliane Barretos. Sara, ele é igual. É, Sara. Tá aqui, né? É. Liliane Barretos. Oi, Liliane. Um beijo. Oi, Sônia. E o último, que é... Último. Mas no último, o número 60. 60, que é a Neuza Pinheiros. Neuza Pinheiros. De Maricá, Região Oceânica, Rio de Janeiro. Um grande beijo pra você, Neuza. Ok. A gente vai fazer sorteio, assim. Os primeiros nomes. Todos os nomes, né? Vamos fazer o sorteio aí na internet. De Primo Avental. Do primeiro. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado de ter passado esse tempinho aí com nós, né? A família. E como a gente fala sempre, não somos cozinheiros profissionais, pelo amor de Deus, né? Estamos aqui... Estamos aqui... Estamos aqui... Estamos aqui cozinhando, para compartilhar um pouco com vocês aquilo que a gente gosta de comer em casa, um pouquinho da nossa realidade, né XII? Esatto. que aquilo que a gente mostra pra vocês é aquilo que é mesmo e nós amamos aqui e basta, e um dia tão lindo assim o sol, né? a gente vai fazer outros vídeos assim fora, a próxima vez eu vou colocar lá na rua sim, assim se firmano todos e depois nos dão a multa porque nós temos aperto o restaurante, porque não pode, né? um grande beijo, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo! tchau, tchau, tchau!